Tá doido que eu vou fazer propaganda de você A Lula fez mal Joga lá pra cima Se não perde o cheiro Cheiro O cara não dá, não dá, não dá, não dá O cara não dá, não dá, não dá O cara não dá, não dá, não dá Mas o cara não dá, não dá Quer comigo? Sim O meu teste é comigo? Sim Quero ver, quero ver, quero ver A parede é comigo? Sim O tatu é comigo? Sim O do pôr é comigo? Sim E toque seus amigos hoje aqui Abraça seus amigos, amigo, eu te amo, amigo Abraça seu parceiro Bate Abraça seus amigos, eu te amo, irmão Abraça seu amigo Abraça sua amiga Abraça sua amiga Abraça sua amiga É caravão, meu povo Vamos se vestir, por favor Abraça sua amiga Abraça sua amiga Um, dois Tinha o que? O chão me diz Chegou E ganha o que eu vou A dor A dor A dor A dor O meu A dor O chão me diz Abraça sua amiga Abraça sua amiga E agacha sua amiga Quem já está muito louco Agacha sua amiga Quem vai ficar ainda muito louco Agacha sua amiga Agora faz o ele agachado Faz o ele agachado Vamos contar o TAM3 E todos nós Vamos sair do chão Que nem loucos Ok? Um Dois Um Dois Três Formando E é isso Vamos ao festival Tira o pé Vem Vem É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é É, 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 é É, é, é É, 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 é 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 É, é, é